O que é isso? Filha, foi coisinha de barba Filha, foi coisinha de barba E deixou seu cabelo E o um fã Você sim E o que a ameaça mais? A gente tem uma, agora acho que tem outra lá em cima. E aí Estabeleiro O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? É isso aí! Olha o filho! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.